E aí, beleza? E aí, acompanha o nosso canal. Sou André Júnior e esse é o nosso canal CliqueJR. Belezinha, como você já viu aí no título, The Walk Nerd, uma das séries mais diferentes que surgiu nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, 12 anos, não é que completou 12 anos a série? Uma das séries mais diferentes, revolucionárias no sentido de suspense e terror chegou ao fim. Quer dizer, será que chegou ao fim? Vou falar sobre tudo isso. Não sei se você gosta de The Walk Nerd, se você já viu de uma forma ou de outra, você acabou vendo alguma coisa sobre a série através dos tempos. Vou falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho o que ela inspirou, o que eu espero, o que eu achei, depois da vinheta, tudo sobre o final de The Walk Nerd, uma das séries de zumbi mais famosas e mais legais da história. Então, segurei, beleza? antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o nosso conteúdo para continuar acompanhando conteúdos sobre fotografia, séries, curiosidades e muito mais. E 2023 está chegando aí. Muitas novidades para vocês. Vamos ver, vamos ver o que o André Junior trará para vocês. Surpresa, suspense, tudo junto. Sem enrolação. Gente, The Walking Dead chegou ao fim. Muita gente falou, graças a Deus, chegou ao fim The Walking Dead. Gente, eu sou fã da série. Eu não posso dizer que, graças a Deus. Logicamente, vamos pegar as últimas temporadas, algumas temporadas altas e baixas. As últimas estavam ruins, melhorou. Então, ficou oscilando a série. Eu assisti como fã do começo ao fim, independente de eu perceber algumas coisas erradas que aconteciam na série. Pessoas, personagens morrendo sem precisar morrer, por coisas de contrato. Depende disso. Eu sou fã da série. Eu assisti, assisti com meu filho vários episódios. Nós somos fãs da série. Assim como nós somos fãs de Sobrenatural, por exemplo, de Send Me Agora, Na Atualidade, de várias séries nós somos, principalmente de terror. E The Walking Dead marcou uma... Não digo a minha geração, porque a minha geração já passou. Mas uma galerinha assistiu The Walking Dead. The Walking Dead inspirou várias séries que vieram depois The Walking Dead. Várias séries que existem hoje se basearam em The Walking Dead. Então, não tem como não ter passado por vocês algum meme, algum pedaço de vídeo, alguma coisa The Walking Dead nesses 12 anos da série. Talvez você nunca assistiu, mas talvez você assistiu. E pra você que assistiu e conhece um pouco, vou falar agora. Vou tentar não dar spoiler, mas vai ser impossível não dar spoiler. Gente, o que eu achei no final da última... 24, 11 de The Walking Dead. Eu gostei, tá? Me emocionei bastante. Quase chorei. Quase chorei com a morte de alguns personagens. Não vou falar que morreu, aí você vai ter que assistir a série. alguns morreram. Uma principal morreu. Essa eu fiquei bem chateado. Teve zumbis, como no início da série, teve zumbis, teve... Como começou o pessoal fugindo de zumbis, teve o grupo, o Daryl fugindo de zumbi, com o rei Ezequiel, com o pessoal todo, o pessoal novo, o pessoal de Alexandria. Teve fuga de zumbis. Teve zumbis? Esse espalho eu vou dar pra você. Tá? Se a minha cachorra parar de latirio. Teve zumbi subindo escada. É, zumbi, zumbi, cabulosão, zumbi, que não era só robão, começou a subir escada, perseguir, pegar o... ir atrás dos troopers, né, do Commonwealth. tá? Então teve isso, teve zumbi diferentão. E... aconteceu tudo isso. Então aconteceu, teve o desfecho, né, encerrou, o... a Pamela, a Pamela, é... Hilton, é... perdeu o reinado, tô dando spoiler, né, mas tudo bem. É, a Pamela da Commonwealth foi destituída, fez, fez as... como todos os vilões, né, da série, fazem suas cagadinhas e são destituídos. Ou morrem, ou a população se revolta. E aconteceu também com a Pamela. Aconteceu isso, tá? O soldado principal, é... ajudou, ajudou a galera, ajudou o... o Gabriel, ajudou, todo mundo ajudou, se reuniu, destituiu a Pamela, acabou com a Commonwealth, todo mundo se reuniu de novo, virou um novo reino, tá? Olha o spoiler, de novo, tá? E foi legal. Eu acho assim, agora, em resumo, poderia ter sido algo melhor, eu acho que poderia, tá? Poderia ter tido algo melhor na série, nesse último episódio. Mas, mas, vírgula, tá? Mas, fechando as coisas que aconteceu, então nós chegamos a ver, o Daryl, né, o Daryl, o Daryl vai saindo, pegando a moto, se despedindo da Carol, emocionante, vai embora, né, a Judith com o Rick Jr. terminando juntos, eles falando que, que eles sempre sobrevivem, sempre eles sobrevivem, teve, aí a parte, clímax da série, é praticamente a última cena, quando todo mundo, né, se dissipa, o reino tá ok, tem um salto temporal de um ano, com o Eudine, pegando o bebezinho, né, que eu acho que é o bebezinho dele, com, com a, com a personagem, acho que eu esqueci o nome, claro, esqueci o nome, vou colocar o nome dela aí, deu branco, tá, mas o Eudine, com a menina que ele gostava lá, os outros bebezinhos, que foram resgatados, da, da, confusão que teve no episódio, você vai assistir, você vai ver, dos zumbis atacando, é, como o Health, é, o clímax, quando, acaba, igual no final da novela, chega no ponto, e vai adiante, aparece quem? Camaradas, belezinhas, Michonne, aí aparece a Michonne, verificando algumas coisas, ela Michonne, e o Rick Grimes, o Rick Grimes, do outro lado, na margem do Rio, onde, possivelmente, ele morreu, e ele apareceu de novo, então, aparece os dois, o Rick Grimes, o Rick Grimes, que eu gosto, aparece, tá, que eu gosto, gosto, então, eu gosto do Nigam, o Nigam, terminou a série, perfeitamente, mas, não vou falar do Nigam, daqui a pouco, eu falo do Nigam, então, o Rick, aparece os dois, então, flashback, o Rick, escrevendo uma cartinha, pensando, todos os amigos, que se foram, aí, passa um flashback, de todo mundo, que morreu, né, lindo, quase, chorei de novo, tá, e a Michonne, com uma roupa, diferentona, né, cavalgando, se arrumando, para ir para outro lugar, e o Rick, encontrou, o helicóptero, que um só voo, aí, uma pessoa, fala com ele, que eu não vou falar, porque ela fala, você vai ter que saber, e, então, o Rick, apareceu no final, tá, não se reuniu com ninguém, mas aparece o Richone e o Rick, por que, belezinhas? Porque vai ter, as séries derivadas, aí, por isso que eu falo, que ainda não foi o final, do The Walking Dead, o episódio do pontapé, final, foi o final, meio, meio não final, né, para dar pontapé, para a série, do Daryl, com a Carol, o Rick, com a Michonne, vai ter, o spin-off deles, vai ter spin-off, de, das cidades, vai ter vários spin-offs, aí, do The Walking Dead, então, vai surgir outros derivados, a série, The Walking Dead, chegou ao fim, né, não tem mais nada, ali, não vai ter mais nada, vai sair os derivados, né, das séries, de repente, você é fã, vai continuar assistindo, assim como eu, né, espero que, que, nos derivados, sejam melhores, o que aconteceu com o Rick Grimes, nesse período, que ele ficou sumido, que a Michonne, está na série também, na nona temporada, os dois, né, nona e décima temporada, e apareceram agora no final, e, o, como o Daryl, saiu viajando por aí, de moto, o que que vai acontecer, né, o, 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 que fez com o Glenn, ele pediu perdão, para a Meg, a Meg dizendo que não vai perdoá-lo nunca, mas tem ali, né, ele tentou, o, 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 do Jeffrey Dean Morgan, espetacular, tá, então, esse é o meu resumo, tá, gostei e não gostei do final, gostei porque foi, apresentou o que tinha que apresentar, teve clímax, teve o resumo da série, teve emoção, teve zumbi, né, e teve pontapéz para o futuro, então isso é legal, mas, eu não gostei que poderia ter um pouquinho mais de, de desfecho ali, mas tá ok, perderam, algumas pessoas morreram, como sempre aconteceu na série, e, espero que, que as novas séries sejam, espetaculares, assim como foi The Walking Dead, tá, vou sentir saudade? Vou, mas eu sei que vai ter, é, continuações aí, como tem o Fear The Walking Dead, é, World Beyond, né, então, vamos ver, eu como gosto de zumbi, vou acompanhar, é, vou sentir saudades da série, como sinto de sobrenatural, por exemplo, e vai ter, continuação de sobrenatural, só com os dois, né, com os dois irmãos, tão lá, então, obrigado, The Walking Dead, vou sentir saudade, né, vou sentir saudade, da galera ali, da história, da fuga, da sobrevivência, mas, que venham os spin-offs, The Walking Dead, valeu, belezinha, espero que tenham gostado, gostou, curte, compartilha, e se inscreva no nosso canal, tá, e me afastar, não para de latir, abraço, fiquem com uma homenagem, a The Walking Dead, fui, é, 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 a gente que sempre sobrevive, é, é, a gente que sempre sobrevive, é, a gente que sempre sobrevive, é, é, a gente que sempre sobrevive, é, a gente que sempre sobrevive, a gente que sempre sobrevive, é, a gente que sempre sobrevive, Vamos começar de novo. É a gente que sempre sobrevive. A gente que sempre sobrevive.